O conselho grande do comerciante é mencionar um só preço no recibo e evitar confusão, discussão, correcção e frustração também. O que é que vai um parte de aqui é o requisito também que eu vou mencionar no artigo Jesus. Eu vou mencionar aqui que é o requisito, mas tem aqui uma factura. Uma factura, mas tem um número que está seguido, um dorloupo de numering. A factura, mas tem uma fecha, mas tem que mencionar o dia que é venta a tomar lugar, mas tem que mencionar também o número, adresse, pessoas, número, dia 5 que tem com a administração, dentro de casa é empresa, maioria das vezes. E, mas tem que mencionar também quem está cliente de empresário. Então, o número, seu número, adresse, também tem que aparecer aqui e a factura. Exatamente, é a factura, não é o recibo de pago. Também tem que dar uma descrição do produto que eu vou vender ou do serviço que eu vou vender. Eu quero recomendar para os comerciantes para consultar a lei aqui. É uma lei bastante simples, está disponível na nossa website e está bom para ter uma vista de onde. Para assinar e comerciantes também, para ter mais conhecimento de parte de BAZF. Eu quero seguir um rato para a parte de ANGF e a parte de declaração. De maneira nossa, a lei é 30 na vigor dia promedio de dezembro, mas a lei é a parte de um parlamento no final de novembro. Agora que a lei é a parte de um parlamento, o departamento de imposto já acaba de sacar todo o paquete do BBO. E é impossível para nós trazer o formulario full de novo para donar e comerciantes. É momento aí para preparar com um portinello para o ano de novembro. E depois também, durante a final de novembro e depois também, a one de novembro, nossa peditura e comerciantes para agora com o ministro Hassi a declaração de dezembro com o associado ao ano de novembro para usar o formulario de declaração de BBO. E isso é, nós avisamos que é o mesmo requisito que a conta para BBO, a conta também para BAZF. Então, nós temos um mudança de lei entre dois tipos de balas. Isso é o que nós pedimos aos comerciantes, e nós pedimos também para, em vez, de calcular 1.5%, calcular 2.5%, que vai incluir a suma de BAZF. E isso é o que nós pedimos aos comerciantes. Mas agora que nós acabamos de trazer um outro formulario de declaração, que está especificamente para BBO e BASF. o que nós pedimos aos comerciantes para os comerciantes. Então, nós temos um pouco de tempo para prestar os turistas aqui, trazer o paquete full de novo, e mandar quase 10 mil paquete para os comerciantes.